Neste encontro regional que envolveu polícias, militar e civil, ministério público, prefeituras, está também o tenente-coronel, o Altair, comandante da CCCIPM. Ficou uma curiosidade na imprensa, porque a gente fala para a população, esse encontro que vocês realizaram aqui, ele trata de ordenar horários de funcionamento de bares e restaurantes? Na verdade, é um encontro para discussão de pauta, para como melhorar a segurança na localidade. E a gente sabe que, depois de um certo horário, os índices de criminalidade, atrito, aqueles índices indesejáveis na localidade, eles surgem. Então, assim, na verdade é um debate, é um encontro, como foi falado, para que esse assunto possa ser discutido, possa ser aprimorado, de forma com que a segurança possa ser melhor ofertada, oferecida, e a população tenha uma tranquilidade maior. Toda ação tem uma reação. Essa reação de vocês é porque vocês estão preocupados com o que vem acontecendo? Na verdade, são incrementos as ações que já acontecem. Então, assim, há uma preocupação, um cuidado, um esforço, para manter essa tranquilidade da comunidade, da cidade, das localidades. E essa ação, no qual foi tocada hoje, em termos de horário, ela é primordial, ela ajuda bastante, é muito importante. E é isso que está sendo feito hoje, está sendo debatido, para que se chegue a um ponto convergente, para que a gente possa ter uma qualidade maior, até a segurança, a qualidade de vida das populações. Dá para entender, Tenente, que isso é um planejamento dessa nova gestão da Secretaria de Desenvolvimento Social, tratando exatamente de pautas que vocês estão discutindo com a sociedade civil, para lá na frente ter um resultado melhor sobre violência no Estado. Quer dizer, não é contendo a vida pública de ninguém, é uma pauta que existe dentro da SDS, que vocês estão discutindo com as autoridades. Na verdade, para todo evento e para toda atividade, ela já é discutida, né? São feitos termos circunstanciados, né? Juntamente com o Ministério Público, né? As autoridades presentes na localidade. Então, assim, isso já é bem feito, assim, já é bem massificado, né? O que está sendo proporcionado agora, nesse momento, seria justamente um alinhamento para as questões desses estabelecimentos que vão até determinado horário, né? Para que, com um único objetivo, né? Que seria proporcionar a segurança da população. Os donos de bares e restaurantes estão vendo a gente, estão lá preocupados. Será que vão querer fechar o nosso estabelecimento, tirar o nosso pão na hora que a gente mais precisa vender? Na pauta não consta isso, mas existe a tentativa da polícia ter um controle da situação, não é isso? Na verdade, seria... Não é impedir ninguém de trabalhar, nem de funcionar, né? Na verdade, seria apenas, como é que se diz assim, um norte para que nós possamos evitar imprevistos, né? A gente sabe que o patrimônio maior é a vida, né? Então, todo o esforço que é feito é para que se mantenha a vida, né? Então, assim, de forma nenhuma, há a intenção de se proibir, de coibir, de impedir com que se tenha as atividades normais. A intenção maior, repito, é termos um norte, né? Para que a gente possa trabalhar. E isso vai ser construído naturalmente, né? Com o entendimento de todos. Bom, obrigado por essa abertura, por nos receber. E outra coisa, Limoeiro veio aí de uma festa de São João. Limoeiro foi tranquilo nessa pauta aí? Teve alguma cidade que preocupou? Foi tranquilo, graças a Deus, super tranquilo. Apesar do evento ter sido um evento de monta, né? De grande porte, nós tivemos, graças a Deus, um evento tranquilo. A população super consciente, né? Foi para se divertir, se divertiu. Tivemos um aporte de segurança muito grande, né? E, assim, graças a Deus, nós tivemos sucesso, né? A população se divertiu, não tivemos problemas. E esse é o nosso intuito, é a nossa vontade, né? E, graças a Deus, estamos conseguindo aí muito trabalho. E vamos continuar esse trabalho aí, como tem conosco, para que a gente possa proporcionar e fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. E, graças a Deus, vamos lá.